Olá, novamente juntos tentando responder as perguntas que vocês nos mandaram. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, o poder da fé tem ação direta sobre o magnetismo, agindo assim sobre o fluido universal e modificando as suas qualidades. Podemos assim evitar ou curar doenças em geral? Depende, não podemos ser fanáticos achando que nós, com o nosso magnetismo, nós podemos curar-se a coisas que elas estão dentro daquela necessidade nossa da própria evolução. Aquilo que puder ser feito, contribuindo com o mundo espiritual e a nossa possibilidade, sim, mas há coisas que nós não podemos fazer. Cumpra-se aquilo que tiver que ser cumprido. Se nós pudéssemos evitar tudo com o nosso magnetismo, ninguém sofreria. Então, não sejamos tão vaidosos. Não temos esse poder, não. Em tempos de dificuldades físicas, morais, sociais, políticas e econômicas, como o cristão pode contribuir para a melhoria do ambiente, já que somos tão instáveis emocionalmente? É mantendo naturalmente o orar e vigiar, como nós já dissemos. Porque orar só não basta. Vigiar também. Por exemplo, se nós orarmos, mas sairmos da rua sem máscara, sem evitar o contágio com os seres que estão ao nosso lado, Então, nós podemos orar, mas não estamos vigiando. Agora é uma hora de muita oração e vigilância. E contribuir é com o nosso equilíbrio. Quanto mais equilíbrio tivermos, melhor. Não se compreende que saiamos por aí gritando, desesperados, sofrendo e causando problemas. E nem querendo fazer o que não está ao nosso alcance. Porque muitas vezes nós vemos que há pessoas que querem ajudar e estão em franco desequilíbrio. E isso não é bom. Como o fechamento temporário das instituições religiosas pode enfraquecer ou fortalecer a fé, a convicção da existência divina e a vontade de superação dos problemas? Meu Deus, a fé é uma conquista. Não há de ser o fechamento de uma casa que possa esmorecer a fé por alguns meses. Nós vemos quantas vezes, dentro destas guerras imensas, que duraram anos após anos, as pessoas não podiam sair nem ir às igrejas. Porque as próprias igrejas e as casas eram naturalmente atingidas. E a pessoa sabia orar e estar em contato com a espiritualidade. Quem não souber, está em contato com a espiritualidade maior, dentro de uma casa, esperando de uma residência, de um lar, esperando com equilíbrio, junto com seus familiares, até que o seu centro, aonde ele frequente, abra, ele tem pouco equilíbrio. Não aprendeu o que ensina a doutrina espírita. Porque muitas vezes o seu lar, ele é um templo, quando você sabe fazer dele. Se no seu lar, fechado, recluso, você não pode fazer dele um templo, então você realmente tem que se passar por uma revisão. Porque alguma coisa de errado está em todo o seu conhecimento doutrinário. Dona Amina, o momento que atravessamos pode ser visto como uma catástrofe mundial ou uma oportunidade de evolução. Como o Espiritismo pode ser realmente compreendido e praticado nesses momentos de provas? Eu não chamarei isto catástrofe, porque as epidemias, elas sempre aconteceram. E acontecerão que é naturalmente para esta renovação. Nós vemos que até os maremotos e os terremotos aconteceram, se formaram outros continentes. É cíclico, muitas vezes por falta da nossa vigilância. Mas é uma maneira de nós aprendermos com tudo que acontece. Com o que é de bom e o que é menos bom. Então, nós temos agora um aprendizado se soubermos aproveitá-lo. Diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, essa pandemia em todos os países, a senhora acha que é uma das formas que o plano espiritual está trabalhando para nos transformar para um mundo de regeneração? É, só que é lento. Nós sabemos que esta regeneração não se faz de uma hora para outra. Você veja quantas pessoas agora, por acontecer de estarem isoladas ou perder o emprego, entram em desespero e até a gente vê que o suicídio está aumentando. Então, naturalmente, é uma das maneiras para nós caminharmos dentro da evolução. A evolução humana é muito lenta e quase sempre tem que ser feita pela dor, porque por amor realmente não se faz muita coisa. Mas quando a dor chega, nós vamos tendo que, aos poucos, aprender a amar. Muito se fala em um momento de mudança, algo que já era previsto. Este realmente é o momento da grande mudança? É, é o momento de revisão de valores. Nós vemos, se você revisar seus valores, no armário nós temos muito mais do que precisamos. Às vezes, temos na dispensa. Então, estes valores devem ser revisados de ver as prioridades até. Porque os governos, as pessoas, a ciência, as religiões, todas temos que passar por esta revisão. Nós vemos, por exemplo, agora, a preocupação de, aqui no Brasil, estarmos votando uma lei que, durante muitos anos, ela está parada, que é a do saneamento básico. Então, quando vem uma epidemia de mosquitos, ou uma epidemia de gafanhotos, como agora, porque é, não é para castigo, é para revisarmos os nossos valores. As prioridades têm que ser feitas. Muitas vezes, a prioridade está muito mais dentro das nossas necessidades do que aquela que desejamos numa vitrine ou, então, numa viagem. A revisão de valores é agora, é a hora de ser feita. Porque, muitas vezes, até onde falta comida, sobram outras coisas. Muitas vezes, onde falta paz na família, sobra roupa no armário. Então, revisão de valores é importante agora. Vamos ver o que nos está faltando. E o que nos faltou durante muitos anos, e nós não observamos. E o que nos sobrou, e nós também não víamos. Dona Nena, há um movimento popular questionando as diferentes religiões neste momento de epidemia. Qual a visão espiritual disso? É, é o que nós dissemos. É uma revisão de valores. Mesmo na religião, nós observamos que é tão importante ver que, muitas vezes, nós ficamos horas num templo religioso. Mas é horas pedindo, pedindo até o supérfluo. E a revisão de valores, num momento como esta, é exatamente isto. Será que o que nós pedimos hoje é exatamente isso que nós precisamos? Então, em qualquer que seja a religião, eu acho que todas as religiões do planeta, nós vamos realmente ter que revisar os nossos valores. Estamos realmente corretos dentro de tudo aquilo que estamos naturalmente vivendo dentro destas religiões. Dona Nena, o preconceito das sociedades humanas ainda fala muito alto no homem, sendo necessária a formulação de leis para que sejam cumpridos o respeito às diferenças. Como a parábola do bom samaritano narrada por Jesus pode nos ensinar quanto ao preconceito de religião, raça e regionalidade? Bom, as religiões são, naturalmente, elas estão sendo, foram erguidas, estão regidas por homens. E nós, homens, sejamos médios, sejamos pastores, sacerdotes, somos humanos. Antes de querer doutrinar, ensinar, evangelizar tanto o próximo, se nós, os dirigentes das religiões, dessemos o exemplo, estando nós automaticamente crescendo dentro dos olhos dos nossos súbitos, Dando o exemplo, nós teríamos muito mais samaritanos que temos. Mas, muitas vezes, nós colocamos também valores nestes dirigentes que eles não possuem. São criaturas humanas e eles se acreditam, muitas vezes, ou por ter os valores regidos por uma constituição como a igreja católica, ou então por mediunidades, como se fala na doutrina espírita, ou então por poder dentro de outras condições religiosas, acreditamos que aquele nos levará ao céu. E ao mundo espiritual, ninguém vai senão por seus próprios valores. Então, religiosos ou não, para sermos o bom samaritano, é preciso que demos o exemplo. E como podemos entender o sermão profético de Jesus na atualidade? É, exatamente. Bom, seria um tempo imenso para falar sobre o sermão profético, porque ele é belíssimo e tem muitos itens. Estudar o evangelho deve ser estudado lentamente, item por item. Mas vamos ser breves, falar alguma coisa sobre ele. Depois você pode procurá-lo no Novo Testamento de Mateus, e vai encontrar, porque ele é muito bonito, e fala exatamente como ser um bom samaritano. Quando Jesus, saindo do templo, os apóstolos lhe mostram a casa, o templo, é quando Jesus fala sobre Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra, e que realmente essa profecia parece que foi, na época, só para Jerusalém. Não, no evangelho nós temos que ir mais além, porque o evangelho de Jesus não deve ser só lido, mas estudado, ampliado na nossa visão. É porque, como nós dissemos, as instituições feitas de pedra, elas ruirão, porque elas ruirão não pelo exemplo, porque se o exemplo for bom, mas na época, em Jerusalém, aquele templo era realmente, lá se fazia tudo, se trocavam dinheiro, se vendiam aves, se faziam comércio. E hoje, será que muitas casas também, religiosas, não usam mais a casa de pedra para ela constituir o dinheiro e não a fazendo um templo dentro de si? Então, ela ruirá, pedra por pedra, mas não era só de Jerusalém. Todas vão ruindo, se este templo de oração não se fizer dentro da criatura. Estas perguntas, por exemplo, que já falávamos antes, que eram sobre a casa espírita, se a casa espírita for só um templo de pedra, ela vai ruir no seu conceito também, porque a casa espírita tem que ser algo mais do que ser aquela que se constitui em finanças, em dinheiro, em posse. não pode realmente nem a casa espírita, nem a católica, em nenhuma, porque é o templo ruindo. E o templo na alma do ser humano, ele vai crescer muito mais. Então, você pergunta nos tempos de hoje, Jesus, quando vai ao Monte das Oliveiras, que é a continuação destes itens, ele fala com os apóstolos exatamente das dores que viriam quando se pergunta, o apóstolo pergunta a Jesus se era o fim dos tempos. Igual você pergunta agora, é o fim, é a regeneração do planeta, é o fim dos tempos. e Jesus diz, não, virão muitos falsos profetas, virão ainda muitos que farão e falarão em nome de Deus, em meu nome. E nós observamos que ainda não é o fim dos tempos, porque os falsos profetas estão surgindo, e muitos, muitos. Então, nós vemos que esse sermão está muito bem adequado para a nossa época. Não é o fim dos tempos, é tempos de estudarmos fazendo um templo dentro de nós. Até o próximo encontro, se Deus quiser. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto